Ninguém acreditava que eu conseguiria, mas para realizar o improvável, é preciso dar o primeiro passo. Frank Aguiar, Frank Aguiar, vamos fazer um trato. Se o senhor concordar com a minha proposta, o negócio está fechado. Eu vim aqui é para vencer. Sou o Frank Aguiar e essa é a minha história. Você vai se surpreender com o que eu vivi. Vai lá. Eu não vou ser marionete de estímil. Chegou a carta de Franci Neto, passou no vestibular. Ei, peixeira. Vim de clara, é para vencer. O danado conseguiu, meu filho vai ser doido. Passou, foi para a música. Só se ele receitar um forró, ele derra o dinheiro. Esse menino, esse vestibular de música não leva nada. Acredite em mim, meu pai. Acredite em mim. E agora com vocês, Franci Neto. Vou porque eu sou o seu amigo. Vou porque eu gosto de você. Parece que não muda Até que passe a solidão E agora com você.